Você que está procurando por um SUV, você não pode deixar de passar aqui na Maiscar, sabe por quê? Porque aqui tem muita variedade, tem opções para todos os gostos e claro, as ofertas estão irresistíveis, não é isso, Genésio? Isso mesmo, Natinha, uma variedade incrível de service aqui, para você, todos os gostos, tá? Aqui a gente começa com a nossa Duster CVT, modelo Zen, tá? 1.6 2022, apenas R$ 102,900 aqui na Maiscar. E é um carro que o pessoal gosta bastante, por ter uma mecânica altamente confiável, né? Resistente demais e está há muito tempo no mercado. E uma ótima opção também é essa RAV4, e ela está linda, né? Exatamente, continuando no assunto carrão, a gente vem aqui para a nossa RAV4, essa 2015 2.5L 4x4, apenas R$ 115,900 com IPVA pago e um ano de garantia para você. IPVA pago, um ano de garantia e completaço. Agora, para finalizar, tem também essa outra opção de SUV para você, Granvitara. Isso, essa daqui é o Granvitara Special Edition, com teto solar, banco de couro, galera, central de multimídia, o carro é um luxo. Apenas R$ 79,900 aqui na Maiscar, e a gente está aguardando você para te oferecer um ano de garantia nela também. E além dessas três opções, tem muitas outras para você, te esperando aqui na Maiscar, porque a Maiscar é a sua solução. Tchau!